Viola que não presta, faca que não corta seu pernê Pouco me corta, o cabo da minha enxada era um cabo bacana Não era de Guadalu, era de Guana Caiana Um dia lá na roça, me vi eu sei de toda hora Chutei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta seu pernê Pouco me corta Corre, ataque, mansa, preparando pra girar No estado de São Paulo, atravessou o Paraná A caça que eu atiro, eu juro que não escapa A cartucheira falhou, peguei a roça, não dava Cartucheira que não presta, faca que não corta seu pernê Pouco me corta Peguei o meu dinheiro e prestei por pra barata O sujeitinho sumiu, nem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado é o grande fio A gente perde o dinheiro e também perde o amigo Amigo que não presta, faca que não corta seu pernê Pouco me corta A fazenda do meu sogro faz divisa com a minha preseite de casamento Ele me deu o que eu não tinha Com esse casamento, peguei o meu dinheiro e de repente Casei com sua fazenda e trouxe a moça de presente Casamento que não presta, faca que não corta seu pernê Pouco me corta 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 Morena bonita, do leite aberto Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore, então descoberto Que eu sou casado, mas não sou cego O modelo de agora é muito esquisito Essa mochinha gostando de escambio A canela liça, que nem parmenta A moça de hoje eu não faço medo Eu, a minha mulher, fiz uma combinação Eu vou no barulho, ela não vai, não Sábado passado eu fui, ela ficou Sábado, o dinheiro ela ficou Eu vou no barulho, ela não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Azir moda é meu piso, o viola é minha cachaça No batido do pagode, meus dedos não me embaraçam Quando eu passo a mão na viola, afasta, levanta a fumaça O pagode não morrendo Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando E eu tô bem caprichando Em vez quando soltando Um pagode e um pão na praça Pagode e um pão na praça Amém. 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 Amém.